Abandonei a Honda, a partir de agora nesse vídeo você vai ver o que me fez abandonar a autorizada Venho reclamando há um tempinho, mas por fim chegou a hora de abandonar a autorizada Então se você gosta de moto e viagem, já inscreva no canal, dá essa moralzinha aí Dá uma moralzinha pra gente que tá começando, um canal realmente responsável, um canal comprometido com o inscrito Beleza? Lembra também, o colega, eu acabei de fazer uma viagem de 7 mil quilômetros, bem aquela de mochilão Por todo o Nordeste Brasileiro, a gente passou ali em Jericoacoara, passamos no Delta do Parnaíba, nos Lençóis Maranhenses Eu já tenho posts no meu blog a respeito dessas viagens que eu fiz Então eu vou deixar o link aqui também, não deixe de dar uma passadinha lá no meu blog e me prestigiar lá também não Beleza meus amigos? Bom, vamos falar aqui cara, porque que eu abandonei a revisão Eu abandonei a garantia, eu abandonei a Honda, eu abandonei a concessionária Convenhamos que eu abandonei foi tudo né O que acontece lixo? Você vai numa loja da Honda, numa autorizada, numa concessionária né E o atendimento cara, tá longe de ser bom, o preço tá longe de ser satisfatório E o serviço prestado tá longe de ser mediano, vamos falar assim É ruim, é ruim, é ruim E você paga um valor muito alto pra ser tratado dessa forma Então agora fiz a revisão de 18 mil e abandonei, já era Tô partindo pra outra, como dizem os adolescentes, tô partindo pra outra Dessa moto aqui eu já fiz a revisão de mil A de 6 mil, a de 12 mil, que eu fiz um vídeo aí falando do preço né Que tem até uma curiosidade que aqui na minha cidade ela custava 600 reais E nessa viagem para o Nordeste eu paguei nela foi, eu paguei nela foi 280 reais Não sei porque a diferença tão grande de preço Você meu amigo, vou deixar você tirar a sua própria conclusão Eu vou te falar a notícia e você tira a sua própria conclusão e tenha a sua opinião Mas fiz ela lá pro 280, agora chegou a hora de fazer a revisão de 18 mil Fiz também, já fiz um vídeo específico a respeito, vou colocar o card aqui E nessa revisão de 18 mil, agora eu vou abandonar a Honda Vou abandonar a concessionária, a garantia, vou abandonar isso tudo O que me faz pensar cara, em abandonar? Você só faz a revisão por causa da garantia, certo? É por isso que todo mundo faz Mas a garantia de veículos cara, ela é farsa Isso aí cara, é balela Se você pôr na ponta do papel, não vale a pena Vários colegas youtubers como o meu amigo Ricardo Barros O Chico Sepúlveda Cara, muito bom, me deu uma oportunidade muito grande no canal dele De fazer um vídeo e divulgar lá e de graça Eles realmente falam exatamente isso que eu tô falando A revisão de veículo, ela é farsa Ela não, não convém você pagar tão caro E é melhor você estudar e chegar uma hora de pular fora A minha é aqui na revisão de 18 mil A próxima revisão de 24 mil, gente, ela custa mais de mil reais Tudo isso cara, pra manter a garantia Tudo gira em torno da garantia O problema da garantia, que ela é só com o funcionamento do motor Obviamente, né? E se a sua moto deu um problema no motor Como a minha já deu Aí nós estamos falando de Yamaha, tá? A moto anterior que eu tinha Você chega lá na autorizada Pra consertar a sua moto na garantia E o funcionário vira e fala assim Tá beleza, com 15 dias a gente te entrega Que é negativo meu amigo, eu uso essa moto pro dia a dia Eu não posso ficar sem ela 15 dias Aí o cara te responde, ué, mas pela lei a gente tem até 30 Aí você responde pra ele assim Pela lei eu posso sair daqui e pagar 50 reais pra consertar isso E não voltar aqui mais nunca Aí o funcionário fala assim Não, nós vamos te entregar ela amanhã Foi isso que aconteceu comigo E me entregou a moto no outro dia O que ainda assim é ruim, cara Tendo em vez que era só uma oringzinha pra trocar do motor Mas ainda assim trocou, foi resolvido Mas você já parou pra pensar Você ter um probleminha com a sua moto E você ficar 30 dias sem ela Basicamente é o que acontece na garantia E isso aliado ao que pesa mais ainda Que é o atendimento ruim É muito ruim, cara O atendimento é pior do que órgão público É pior do que UPA Faz tempo que eu não consulto numa UPA Na verdade eu nunca consultei numa UPA Né, só em pronto-socorro Mas é pior É pior, é pior, é pior e é pior E tendo em vista que ali você está pagando diretamente A UPA você pelo menos paga indiretamente Não fica parecendo que você está pagando Não fica parecendo que você está pagando aquilo ali O contrário do que acontece numa concessionária O preço é alto Tá longe de ser um preço razoável Tá longe de ser um preço razoável Como eu cito, por exemplo, uma revisão de 24 mil quilômetros Você pagar na face de mil a mil e duzentos por ela Varia um pouquinho de concessionária pra concessionária Mas o valor é em torno disso aí O serviço ruim Cara, o serviço é péssimo, né? Pra você ter ideia Eu já levei a minha moto em uma revisão O funcionário não viu que o óleo de arrefecimento estava baixando Já estava baixo, já estava praticamente seco E depois eles ainda me cobraram 50 reais em um litro de arrefecimento Né, de boa Uma outra vez eles não viram, cara Que a pastilha de freio estava acabando E isso, meu amigo Você pagando duzentos, trezentos reais Pra fazer uma revisão Coisa que você chega numa mecânica de bairro O funcionário da loja Já faz mesmo aquele check-up Na sua moto Olhando se o pneu está bom Se a pastilha de freio Exatamente querendo te vender Mas ele faz o check-up Ele te avisa Ele te informa Eu abri mão Estou indo embora Vou escolher uma mecânica Aqui na minha cidade Mecânica, ó Como quem diz Um pouco mais conceituada Que realmente tem o costume De trabalhar com motos De média cilindrada E alta cilindrada E lá sim fazer as minhas revisões De acordo com o que manda Mas não mais na concessionária E eu acredito Que eu vou pagar, cara Um terço Vamos falar assim Ao metade do valor E ter um serviço Muito melhor Muito melhor Mas muito melhor mesmo E você que está me assistindo aí Concorda que realmente Chega uma hora Que é bom largar Autorizada Que essa história De revisão Ela é boa Só ter certo ponto Chega uma hora Que de fato É hora de pular fora Você acha que eu estou certo? Que eu estou errado? Me fala aí nos comentários Lembrar só para concluir Que todos esses acessórios Que eu pus na minha moto Eu comprei no Magazine Luiza E eu tenho aí embaixo Um link Com a minha lojinha Do Mercado Do Magazine Luiza A minha lojinha Do Magazine Luiza E que você comprando lá Você me ajuda A manter esse canal E produzir mais conteúdo Beleza? Não deixe de me responder aí O que você acha Dessa ideia Nos comentários Beleza? Um abração